Opa, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, é, ignore meu cabelo, primeiro, ignore meu cabelo tá molhado, tá? Mas no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma trollagem. Gente, eu não estou grávida, quero deixar bem claro. E então, eu espero muito que vocês gostem. Primeira vez que eu trago esse tipo de vídeo aqui no canal. E vocês sempre me pedem muito. Então, hoje, então, vamos fazer uma trollagem com a Bisa da Antônia. Com a avó do Léo, tá? Já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, tá bom? E depois comentem. Pra se vocês querem mais vídeo como esse, tá bom? Então, como está aí no título do vídeo, a trollagem vai ser que eu vou falar pra Bisa da Antônia. Que, na verdade, quem vai falar com ela vai ser o Léo. Que eu estou grávida. Por que a gente vai fazer a trollagem com ela? Porque a minha mãe ou a minha sogra, se a gente fizesse com ela, elas não acreditariam. Porque elas já sabem que eu tomo anticoncepcional e que eu estou naqueles dias. Então, não adiantaria falar com elas, pois elas provavelmente não acreditariam. Já a Bisa da Antônia, eu acho que ela vai acreditar. Eu acho que ela vai acreditar. E ela foi a pessoa que teve a reação mais engraçada quando a gente contou que eu estava grávida da Antônia. Aí a gente contou pra ela, né, por telefone, ligamos. Aí a gente falou, dona Márcia, tem notícia pra contar pra senhora? Aí a primeira coisa que ela falou, se não for menino, pode falar, meu filho. Então, a gente não vai nem falar. Aí a gente falou pra ela que eu estava grávida, enfim. Mas depois, claro que ela falou que vem com muita saúde, né, enfim. Só que, como vocês sabem, a Antônia é muito pequena, né? É óbvio que eu nunca teria um filho agora, nem quero, nem pretendo ter nem daqui tão cedo. E ela vai, não sei qual vai ser a reação dela. E a dona Márcia, ela tem, assim, um vocabulário um pouco sujo. Digamos. Então, eu não sei o que vai, assim, o que a gente vai esperar, né? Não sei o que ela vai falar, como ela vai reagir. E, então, vocês vão acompanhar tudo, tá? E o Léo que vai ligar pra ela, então, agora. E daí, a gente vai falar, gente. Ai, eu não sei qual vai ser a reação dela. A gente tá nervoso. Mas, vamos lá, então. Você vai trollar a bisa? Você vai trollar a bisa, filha? Você vai? Ela não tá gostando da brincadeira, não. Ela não quer que trole a bisa dela, não. Né, filha? Ó, tá vendo? Ó. E aí, amor? Vai ligar? A gente tá aqui, o seu lado, o Léo tá aqui com ele. Ligar agora, né? Vamos ver. Qual você acha que vai ser a reação dela, amor? Xingada, né? Básica. Ai, gente. Vamos ver, então. Bora, vai. Ligue pra ela. E, né? É, a parte mais difícil é ela atender o celular. Aqui ela não atende, não. Não, não. Clicando aqui na janela. É a parte mais difícil. Oi, vó. Oi, vó. Oi, vó, tudo bem? Graças a Deus, meu filho. Frio, chovendo. É, aqui também. Tá. Como tá? Aqui tá mais frio, tá? Aqui tá muito frio, não. Aqui tá frio pra caraca. Tava mais ou menos uns 20 graus. Nossa, mas a gente quer aqui tá 26. Ah, não. Aqui tá mais ou menos uns 20. Aqui também não tá dentro de casa não tá tão frio, não. É, agora o duro é saindo de fora da porta. Nossa, o pai. Eu fico dentro de casa aqui, não saia. Aí, juntou. Fica muito tempo que eu não fumava na minha porta, sabe? Ah. Muito tempo. Quando foi agora de dia, eu deitei. Nós almoçamos, eu, Ronaldo, eu dei almoço. Mas eu, o Júlio, eu vou almoço pelo seno, mas dele. Aham. Rapaz, eu deitei aqui, o Ronaldo foi embora. Tô vendo aquela caixinha de cigarro, eu sufocando. Aí, fiquei estando. Mas será que eles estavam de dia, 5%? Mas é cigarro normal? Baconha. Aí, eu cheguei. Aí eu cheguei na janela, mas eu sou muito tranquila. Meu filho, faz favor. Você sabe que eu estou de quarentena, não tô podendo sair. E nem receber esse cheiro de nada dentro da minha casa. Aí, desculpa, 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 vocês fizeram errado. Esses caras são fogo, né? Sim, rapaz. Olha, porque a câmera tá registrando tudo que tá acontecendo. Essa câmera tá registrando a minha porta. Esse cigarro, não sei, não posso, porque eu tô tomando os remédios. Então, aí pediu mil desculpas e desceu. Foi lá pra porta do céu, não é aquele muro, sabe? Então, lá, capa errada. Mas que bicho safado, gente, pelo amor de Deus. Ô, vó, tem que... Como é que tá nossa gatinha? Tá bem. Aí, mas eu tenho que te falar um negócio, vó. O quê? É que eu queria que você fosse a primeira pessoa a saber. O quê? Que eu queria que você fosse a primeira pessoa a saber, que eu não falei pra ninguém ainda. Pode falar. Que a Amanda tava sentindo um enjoo, né? Aí a gente ficou desconfiado. Já pensou, nossa senhora, outro filho. Aí foi na farmácia, comprou o teste. Aí foi ver, deu positivo. De novo, vó. Jesus, querido. Outro filho. Puta merda. Leonardo, Leonardo, como vocês vão fazer? Ela tá tomando injeção, não? Não, ainda não. Ainda não tinha começado. Ela começou a tomar, só que ainda não deu o tempo, Cê. Meu Deus do céu, meu filho. Mas faz um negócio. Espera, faz um desame de sangue. Bem feito. Fazia o quê, meu filho? Não. Não é matar? Vai? Não. Não, de jeito nenhum. Ah, um onde come um, come dois. Né? É, eu sou assim, onde come um, come dois. Hein, vó? É? É brincadeira. Pelo amor de Deus, eu até esfriei aqui, sabe? Eu falei, mas vocês não podem nem ser doidas. A gente tá gravando um vídeo aqui, vai postar no canal, você sendo trollada. A menina é muito boa, mas é um só, tá? É? E ela tá tão bonitinha. Nossa. Viu, gente? Aí eu sou o Léo. Onde comi um, comi dois. É, a Antônia tá aqui, ó, reclamando. Tá com sono. É... O Léo tá terminando de falar ali com ela também, né? Porque o Léo sempre liga pra falar, conversar, pra ver como ela tá. Ela mora no Rio, gente. No centro do Rio. Ela mora em Santa Tereza lá. E a gente já morou até lá por um tempo, antes de vir pra Volta Redonda. Aí, olha só. A Antônia ficou, não gostou quem trollou a pizza dela, não. Né, filha? Palhaçada essa, mamãe. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos como esse de trollagem, me falem aí. Que aí a gente traz mais de vez em quando também, né? Pra dar uma descontraída, né? Pra gente rir um pouquinho nessa quarentena. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Dá tchau, Tontom. Tchau.